Ministério Público pode pedir interdição de mais escolas em Ribeirão Preto. Um laudo técnico revelou as más condições na rede elétrica das unidades de ensino. Nessa semana, a promotoria pediu o fechamento provisório do Caíque do Jardim José Sampaio por risco de incêndio. Promotor do GEDUC, o Grupo de Atuação Especial de Educação em Ribeirão Preto, na UFELCA deverá pedir a interdição provisória de outras três escolas municipais. Um laudo técnico, elaborado por um engenheiro da Secretaria de Obras, aponta problemas na rede elétrica das unidades de ensino. No relatório, constam fotos de fios desencapados, ligações improvisadas e uma série de recomendações. Foram esses apontamentos que levaram o Ministério Público a pedir o fechamento temporário do Centro de Atenção Integral Antônio Palocci, no Jardim José Sampaio, zona oeste do município. Um laudo muito bem confeccionado, inclusive indicando desde o poste que possui o transformador até a questão da ausência de para-raios, evidenciando assim uma complexidade absurda de irregularidades que comprometem a segurança das pessoas que ali se encontram, sendo essa a razão pela qual o Ministério Público entendeu que deveria atuar no plano da precaução. O laudo ainda aponta que somente nesta escola onde foi solicitada a interdição, há 42 aparelhos de ar-condicionado ligados de forma inadequada. Para a promotoria, são irregularidades gravíssimas que comprometem a vida e a segurança da comunidade escolar. O Ministério Público afirma que em fevereiro solicitou à Secretaria de Educação reformas da infraestrutura dos prédios, porém a Prefeitura não teria demonstrado interesse em providenciar com urgência os reparos. Célio, que tem filho matriculado no CAIC, tem recolhido assinaturas em um abaixo-assinado que reivindica obras emergenciais com dispensa de licitação. Eu sei que é difícil, é um transtorno muito grande, mas é preferível a criança perder a aula do que perder a vida. Mesmo porque faltam professores, a gente vê que a estrutura nos equipamentos da Prefeitura, tanto na saúde, educação e outros equipamentos, é falta manutenção preventiva. Os pais cobram segurança e aprovam o pedido de interdição, que dá prazo de 90 dias para a conclusão das obras sob pena de multa diária de 10 mil reais, além de exigir que os alunos sejam transferidos para outras escolas. A gente está muito preocupado se aqui na escola CAIC a sala já está muito lotada. Você imagina se eles mandarem para outra escola com salas lotadas também. Como que vai ser o ensino dessas crianças? É preocupante muito. O caso é sério. A gente não fica em paz, não fica sossegada, porque a gente quer uma resposta da Secretaria e principalmente do prefeito, que está lá já há dois anos e até agora não fez nada. A Secretaria da Educação garante que das quatro unidades apontadas pelo Ministério Público como emergenciais, uma delas já está com a reforma elétrica concluída e abriu processo de compras em caráter remergencial para as obras em prédios que correm o risco de acidentes ou incêndios. Reformas que para essa psicopedagoga deveriam ser realizadas nas férias para não atrapalhar o ano letivo dos estudantes. Uma vez que a escola, a estrutura escolar, ela não oferece total segurança, como que a criança tem condições de aprender? Então fica uma situação muito ruim, tanto para o professor que tem que ensinar, passar o conteúdo, como para a criança. Como que aprende em condições assim, vulneráveis? Ximeno Osório para o Jornal da Clube.